Eu vou mandar a caverna e colecionar estrelas vermelhas. Tá, eu preciso de coletar 5. Mano, isso aqui é tipo serra pelada que eles quiseram fazer aqui. Eles quiseram insinuar a questão de caverna, né? Sei lá. Caralho. Tem sangue ali? Ela dá a ideia de minas, né? Mas é porque em Minas... A ideia de coletar ouro, né? Verdade, o Arus. Você tem total razão. Valei mais sentido. Falou que eu preciso de 5. Eu já peguei. 3, 4. É 5 ou são todas? Eu li errado. Não, eu peguei 5. Não, é todas, pô. Não, e essa música? Que de... É, é do Crono? Não tive essa... Não tive essa impressão, não. Mas é, Oxi, né? É do mundo mesmo. Vou me ausentar, peraí, correr, beleza, cara. Boa corrida pra ti. Ou será que eu tenho que pegar todas? Ah, é Crono mesmo. Mas é Crono... É Crono original do jogo, ô China? Ou essa daqui tá meio que orquestra? No jogo é assim mesmo? É porque eu acho que... Eu acho que no jogo ela é mais... Pesadinha, não. Tipo, mais... Mais vezes é isso mesmo, né? Pô, mas e aí? Eu tenho que pegar todas? Como é que eu vou saber? Tem mapa nessa porcaria? Mas o Crono, eu acho que ele era isso mesmo. Tinha uma trilha meio pesada, né? O Crono é um jogo que, pô, às vezes eu me questiono, assim. Eu poderia jogar de novo, mas, cara... Joguei a foda, né? Pesar que eu faço isso com a frequência, né? Só que geralmente eu faço isso com os jogos mais curtos, na verdade, né? Eu não costumo rejogar jogo grande, não. Todos fazemos, né? Desvio de caráter, né? Cheio de jogo... Quando você pega o meu backlog, eu acho que o meu backlog tá com 80 jogos, velho. Vai. Vai, esse trecho aqui dentro da parede, hein? Tá, eu acho que eu tenho que passar aqui por cima. Não, aqui não. Na próxima. Aqui, ó. Pô, não é a última. Oi. Oi. Cara, não sei onde tá a última. Aqui é o início da fase. Por cima aqui eu já passei. De backlog eu não vou começar nada semana, semana que vem. Porque eu sei que vou parar pra jogar Mario. Mario Wonder, né? Cestinha rola, velho. Cestinha eu vou fazer a live. Pô, cara. Eu sou um pouco chateado. Porque o Homem-Aranha tá parecendo que tá bom pra caramba, né, velho? Eu sou um pouco chateado. Triste a vida do pobre, velho. Ah, é pra descer ali, cara. Porque eu tô sem play, né, velho? E aí vou pular muito da pontinha aqui é tá aí ó olha como é que é mano o que é que a copa do ar está aí mal feita pá easy peasy man foi fácil pô foi mais fácil até agora e aí e aí